Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, hoje teremos a oportunidade de discutir um voto de protesto pelas declarações da Secretária-Geral Adjunta do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, sobre o novo Hospital da Madeira. Paralisia, falta de visão e ambição do Governo Regional. Foi assim que o Partido Socialista classificou todo o trabalho que a região tem feito para que o novo Hospital seja uma realidade. Se é verdade ou mentira, pouco interessa ao Partido Socialista. E não interessa porque o único objetivo destas declarações e de tantas outras que temos ouvido é arrastar o novo Hospital para as trincheiras do debate partidário. Para que sempre que se fale do novo Hospital, a norma seja o ruído, seja a troca de acusações, quando, na verdade, o que o novo Hospital precisa é de diálogo, de responsabilidade e de consenso. Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, e ainda que por breves instantes, coloquemos de parte os partidos. Coloquemos de parte as estratégias eleitorais. Coloquemos de parte os egos e a troca de culpas. Hoje, a propósito do novo Hospital, falemos tão somente sobre factos. Primeiro facto. 29 de novembro de 2016, aprovação do Orçamento do Estado para 2017, onde se previa a criação de um grupo de trabalho entre o Governo Nacional e os órgãos de Governo da região autónoma. A este propósito, dizia então o Partido Socialista, é uma grande notícia para a Madeira. Palavra dada é verdadeiramente palavra honrada. Avançamos então para o segundo facto. 27 de setembro de 2017, dez meses depois da aprovação do Orçamento, e após muita insistência do Governo Regional, foi finalmente criado pelo Governo da República o tal grupo de trabalho sobre o novo Hospital da Madeira. Eu diria que, a propósito da palavra honrada, neste caso, parece que a honra teve alguma dificuldade até encontrar a palavra. Mas vamos ao terceiro facto. 6 de dezembro de 2017, tem lugar a primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre o novo Hospital, agora no Ministério das Finanças, em Lisboa. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, são três factos que apontam para uma simples conclusão. Desde o Orçamento do Estado, onde estava prevista a cooperação entre os dois Governos, até à primeira reunião do Grupo de Trabalho, passou-se mais de um ano. Foi um ano que o novo Hospital esteve à espera de Lisboa. Foram 12 meses em que o primeiro Ministro manteve o novo Hospital fechado na sua gaveta. Foram 365 dias de bloqueio do Partido Socialista ao novo Hospital da Madeira. Sobre este facto, os madeirenses nunca ouviram uma explicação. Nunca tiveram uma resposta. Nem sequer uma qualquer desculpa esfarrapada. Na verdade, Srs. Deputados, nunca precisámos dessa justificação. Porque sempre soubemos o que Ana Catarina Mendes viria a confirmar. O Partido Socialista fará tudo o que estiver ao seu alcance para que não haja hospital na Madeira. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, mas voltemos ao Grupo de Trabalho. Da primeira e única reunião, resultou o compromisso singelo de que deveriam ser feitas outras três reuniões mensais. Uma em janeiro, outra em fevereiro e uma última em março de 2018. Ora, passou-se janeiro e não houve reunião. Passou-se fevereiro, novamente sem reunião. E com o mês de março à vista, fica claro que, afinal, a palavra dada é tudo menos honrada. Mas a falta de reuniões escondia outra artimanha socialista. Dos cinco elementos indicados pelo Governo da República, três deles terão sido afastados e já não fazem parte deste grupo de trabalho. Entre eles, o seu coordenador, José Moreira. E como se não bastasse a falta de reuniões, parece que deixou também de haver grupo de trabalho. Assim, não há margem para dúvidas. Até excusam de responder aos pedidos de reunião do Governo Regional. O que nos diz o Partido Socialista é que não há grupo de trabalho, não há novo hospital. Ponto final. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todo este processo do novo hospital é um manual de maus costumes que a República tem posto em prática contra a região. E não se pense que este dossiê tem sido gerido por Ministros ou por Secretários de Estado. Sr. Presidente, não tenho qualquer dúvida que o novo hospital da Madeira está nas mãos do Primeiro-Ministro. O mesmo Primeiro-Ministro que recorreu à mentira sobre as contas da Madeira para colocar portugueses contra portugueses. Que repreendeu os madeirenses e que agora quer matar o grupo de trabalho que mandou criar e com isso impedir que o novo hospital seja uma realidade. Sr. Primeiro-Ministro, ouça bem o que lhe dizemos. Nós não arredamos pé da nossa terra. Nós não nos deixamos intimidar pelas suas ameaças. E nós não nos deixamos insultar por meia dúzia de figurantes que V. Exª arranjou na Madeira. A Madeira e os madeirenses terão um novo hospital, por muito que o Governo do Partido Socialista não queira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Deputado Gil Canha, eu acho lamentável que V. Exª continue a patrocinar essa falsidade que é o facto do Governo Regional ter que ter todos os terrenos expropriados para poder avançar com a obra. Como V. Exª certamente saberá, existem expropriações que já estão feitas, existe um cronograma de expropriações a fazer e não há nenhum impedimento ao nível dos terrenos para que a obra avance. E sabe, Sr. Deputado, a maior prova disso é que foi o próprio Banco Europeu de Investimento que veio ao encontro da região propor-se a financiar essa obra que era estruturante para a Madeira e para os madeirenses. E, portanto, Sr. Deputado, se há alguma dúvida que as instituições europeias estão disponíveis para ajudar a Madeira, confiam na credibilidade das contas da Madeira, e julgo que a maior prova disso é o facto do Banco Europeu ter vindo ao encontro do Governo Regional e se ter proposto a financiar esta obra que é decisiva para os madeirenses. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, se o Estado se recusa a colaborar com a região para que o hospital seja uma realidade, então a região tem que encontrar alternativas para que o novo hospital seja uma realidade o mais depressa possível. E se Lisboa não quer, nós arranjamos quem queira. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti